A jornalista Natália Trotti conversou com o Monsenhor Antônio Catelã e traz mais informações. Professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio e vigário paroquial da Paróquia São José, na Lagoa, Monsenhor Antônio Luiz Catelã Ferreira, que também integra o Conselho Episcopal Latino-Americano e a Comissão Teológica Internacional da CNBB, agora ganha uma nova missão. Ele foi nomeado pelo Papa Francisco como novo bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro e vai atuar junto com o cardeal Orani João Tempesta, arcebispo da Arquidiocese do Rio e os demais bispos auxiliares. Eu me senti muito apoiado, os bispos auxiliares estavam todos ali, devagarinho a gente vai se sentindo mais seguro. Mas, sobretudo, como você perguntou, trabalhar ao lado de Dom Orani, isso é o que dá mais segurança. Dom Orani é um grande pastor, quem conhece Dom Orani sabe disso, a agenda de Dom Orani é uma coisa, não sei como ele consegue cumprir a agenda dele, é uma pessoa que não vive para si, é um homem que não vive para si. Então, poder começar no episcopado, ao lado de uma pessoa assim, de um homem de igreja, de um homem de Deus, assim como Dom Orani, é realmente uma graça, um privilégio. Isso me deixa também muito seguro. Então, é uma alegria poder receber mais um bispo auxiliar para o Rio de Janeiro, uma grande cidade. Nós temos nove vicariatos, quase nove dioceses aqui dentro da mesma cidade. Com a vinda do Mons. Catelã, nós temos oito bispos aqui na cidade. Temos também o Dom Joel, que pode entrar a se vencer em bebê. E louvamos a Deus, Mons. Antônio Luiz Catelã, é alguém ligado à parte acadêmica, à parte da teologia. Vai continuar com o seu trabalho acadêmico, mas também vai nos ajudar muito na parte pastoral, já que ele também foi coordenador de pastoral há muito tempo, na sua diocese de origem, o Moarama. Nós temos aí que agradecer a Deus e vai contribuir muito para a nossa arquidiocese e para a igreja do Brasil também. Agradecemos a todos que nos dão esse momento de agradecimento e também ao Santo Padre por nos oferecer mais um bispo auxiliar. Nascido no Paraná, Dom Catelã é o primeiro bispo do clero diocesano de Umuarama, onde será a sua ordenação no dia 5 de fevereiro de 2022. A diocese está nos anos de preparação para os 50, que é em 2023. A diocese foi criada pelo Papa Paulo VI e o padroeiro da diocese é o Divino Espírito Santo. Temos um padre daquela região que já foi ordenado bispo, o bispo de Corumbá, Dom João Bergamasco, mas ele é palotino. Então, do clero diocesano, sim, eu sou o primeiro a ser eleito bispo e justamente dentro dessa preparação para o Jubileu de Ouro, isso se reveste de um sentido bem especial, sem dúvida nenhuma. É uma diocese muito rica pastoralmente, muito dinâmica realmente. Então, são todas coisas que carregam comigo. Monsenhor Catelã está no Rio de Janeiro desde 2017, quando veio para lecionar na PUC-Rio. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.